Olá crianças, estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Me chamo Tia Gilvânia e estamos aqui para mais uma aula do segundo ano e hoje vamos falar na aula de língua portuguesa sobre o gênero textual notícia. Afinal, vocês já escutaram alguma notícia? O que é notícia? Alguém pode me explicar? Então vamos aprender o que é um pouquinho esse gênero textual chamado de notícia? Então vamos lá para a nossa aulinha. Gênero textual notícia. Um gênero informativo, ou seja, ele serve para informar, para passar informações para todos nós. Seja na nossa casa, na escola, na rua, na nossa comunidade, na nossa cidade, país, estado, mundo. Estamos sempre recebendo e ouvindo alguma notícia, certo? Então, a notícia é aquele fato ou acontecimento que é transmitido para cada um de nós através dos livros, revistas, jornais, o celular que tem lá a internet, a televisão. Então, todos esses meios de comunicação são utilizados para expressar ou vincular, circular a notícia no nosso dia a dia, na nossa vida. E é através dela que a gente fica sabendo do que acontece na educação, na cultura, ciência, saúde, economia e entre outras áreas. As notícias são textos jornalísticos que estão ligados ao meio de comunicação que a gente já falou. Então, todo meio de comunicação, ele é um transmissor ou um divulgador da notícia ou dos fatos que acontecem na nossa comunidade, no nosso país ou no mundo. Então, é através destes meios de comunicação que ficamos sabendo o que ocorre. Sem ele, a gente não conseguiria saber o que realmente acontece ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Por quê? Porque estaríamos isolados, sem nenhuma informação. Então, antigamente, geralmente, levava-se um bom tempo para sabermos de alguma notícia. Por quê? Porque há muito tempo atrás só havia cartas que levavam dias, meses para chegar ao destinatário ou à pessoa que iria receber, está certo? E o rádio. Então, esses eram os dois meios de comunicação que se divulgava uma notícia ou um fato, um acontecimento e a gente levava um bom tempo para saber, para conhecer o que estava acontecendo. Seja com o nosso país, seja com o nosso ente querido, seja com o nosso ente querido, seja com a nossa comunidade. Então, vamos lá. Algumas características da notícia. Então, as notícias são textos curtos, eles são diretos, eles são objetivos, claros, eles transmitem diretamente o que ele quer expressar para nós, leitores e para a comunidade. Linguagem clara e objetiva, certo? A notícia também é considerada como um texto narrativo, pois o jornalista, o escritor, ele vai narrar, ele vai relatar aquilo que está sendo, o assunto que está sendo abordado, que está sendo transmitido para os leitores, tanto da revista ou até mesmo exposto através do jornalismo, das pessoas nos jornais, na televisão ou no rádio. Então, ele, pois ele conta fatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Então, todos os dias há uma notícia nova, seja propagada na televisão, ou através dos jornais televisionados, onde lá está o repórter ou a repórter transmitindo a notícia, ou escrito através do próprio jornal em papel, a notícia também pode ser divulgada em revista, nos livros, para serem analisados por nós, alunos e professores. E aí, temos uma conversa, um diálogo, um debate sobre um determinado assunto. E pode ser auditivo também, porque ele é transmitido através dos rádios. Então, os elementos que a notícia aborda são manchete, que é o título curto usado para chamar a atenção do leitor. É através dele que sabemos o assunto a qual o texto irá abordar. Na introdução, vem um leve textinho, um parágrafo, falando sobre um determinado assunto da notícia. Agora, bem curto, bem rápido e bem claro. No corpo do texto, vamos ter todo o desminunçar do assunto a qual vai ser abordado. Então, no corpo do texto vai ter base, vai ter um texto mais longo, onde vai ser desminunçado todo o assunto. Os fatos, o local, onde aconteceu a notícia, está certo? Então, é através dele que ficamos sabendo mais detalhadamente onde aconteceu a notícia ou o assunto. Vamos lá. E aí, a gente tem um textinho, tá? É de um jornal aqui, ó, para a gente analisar. É um texto, o Jornal do Comércio, tá? De Porto Alegre, que foi divulgado ontem, dia 24 de janeiro, e fala sobre o coronavírus. Tá? Que é um assunto que é a febre do momento, é a notícia do momento. Desde 2020, que falamos sobre esse assunto e não cansamos de falar sobre ele. Por quê? Porque ele está na nossa vida, né? Ele passou a ser uma notícia diária, constante, no nosso dia a dia. Então, essa notícia fala sobre a divulgação de um livro digital, tá? Livro digital gratuito, explica pandemia de coronavírus para uma criança. Então, o autor, né, Pedro Leite, ele criou esse livro para a criança, onde explica passo a passo, né, de como nos prevenir do coronavírus. E o jornal abordou essa notícia, né, com a manchete aqui, ó, Livro digital gratuito, explica pandemia de coronavírus para a criança. E aí tem o autor do livro, a imagem do autor, Pedro Leite, E quem ilustrou, né, juntamente com ele, este livro foi Sofia e Otton. Esse livro é para criança, é gratuito, está disponível, né, na internet. Todo mundo pode acessá-lo e baixá-lo gratuitamente. E mais embaixo temos o corpo da notícia, lá no jornal. Então, vamos lá, deixa eu voltar. Então, esse é a notícia e aí temos aí o livro criado, ou elaborado, escrito por Pedro Leite, que diz, cujo tema diz, somos heróis, os cuidados para combater o coronavírus, tá, o coronavírus irem embora. Então, temos aí a ilustração e esse livro é indicado para as crianças, né, totalmente gratuito e está disponível na internet, certo? Então, vamos lá. E aí, a gente conclui a nossa aula de hoje com o desafio do dia. Localizar o título da notícia, que vocês, que a gente analisou anteriormente, qual o tema ou qual o assunto que a notícia aborda e em que meio de comunicação foi divulgada a notícia da escrita do livro ou do lançamento do livro para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. E aí, a gente analisou anteriormente, qual o título da escrita do livro ou 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 Obrigado.